Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, hoje eu estou gravando no celular aqui, está uma doideira, eu espero em breve poder falar para vocês o que está rolando aqui, mudanças muito grandes aqui, tanto na minha vida quanto, bom, vocês vão ver, eu nem estou vendo, cara, não estou vendo nada, não estou vendo comentário, não estou vendo nada, galera, que eu estou, depois eu explico, uma hora eu vou explicar, mas eu vou fazer as notícias hoje para vocês aí. Bom galera, olha só, estúdios estão ponderando se o Playstation 5 Pro deveria existir, algo que nós, consumidores, já estamos contestando, tem estúdios também que estão, vou ler isso aqui, o jornalista Chris Drink do site Games Industry compareceu a GDC, um evento que desenvolvedores e criadores com o público principal e coletou algumas percepções, a constatação é unânime, os devs questionam o motivo de existir um Playstation 5 Pro. Em conversa com criadores, o jornalista conta que eles não estão exatamente entusiasmados para o aparelho, questionando a real necessidade dele, tendo em vista que o modelo base ainda não foi totalmente aproveitado. Abre aspas, muitos sentem que nem sequer estão tirando total proveito do Playstation 5, relatou o Dring, afirmou que a percepção geral sobre o Playstation 5 Pro é que ele não ajudaria a indústria a crescer, segundo as conversas que ele teve, as ideias criativas são mais importantes do que isso. Bom, eu concordo plenamente com isso, né, a única coisa que eu pondero aí seria, e o GTA 6? Essa é a questão, de novo, eu sei que tem gente, ah, mas é um jogo só, cara, desculpa, mas seu argumento é inválido, não é um jogo só, é o, talvez o maior lançamento de todos os tempos, lançamento, não tô dizendo que o jogo vai ser o melhor de todos, não, mas o lançamento, esse jogo vai ser uma coisa de louco. E se o GTA 6 rodasse 60 frames aí, o quê? Tem gente contestando, valeria a pena. Fora isso, eu também não vejo situações, cara, eu não vejo situações onde esse Playstation 5 Pro faria sentido, né? Justamente, a gente sabe que essas empresas não usaram o total desse console ainda, e muitos jogos saem bem meia bomba, graficamente falando, e com recursos, sabe, que daria pra ter na geração anterior, então por que teríamos esse Playstation 5 Pro agora? Muita gente se questiona isso, não só consumidores, como também os criadores desenvolvedores. Bom, rapaziada, e essa foi a breaking news do dia agora, que é o quê? Bethesda já está testando o Elder Scrolls 6, pois é, o Skyrim 6, a gente brinca lá no Flow Games, que vai ser um dos maiores lançamentos também, né? A gente tem o GTA 6, o Skyrim 6, o Elder Scrolls 6, vai ser uma coisa de louco também com isso aí, porque é um jogo muito acordado e também tá há muito tempo do Skyrim, né? Vamos lá. Uma postagem feita no perfil oficial da Bethesda, no X, onde é revelado que funcionários do estúdio estão se divertindo com as primeiras versões do Épico RPG. A imagem aí é essa, como vocês podem ver, que eles botaram 30 anos de Elder Scrolls, 30 anos de Elder Scrolls. E fala aqui, ó. Então, assim, eles estão jogando já uma early build do Elder Scrolls, eles falaram que tá há anos de distância, mas é qualquer coisa... É que nem o GTA 6. Qualquer coisinha que a gente saiba vindo de quem tá fazendo o jogo já é alguma coisa muito grande, porque o Skyrim realmente foi um dos jogos mais incríveis da história, um dos jogos mais marcantes que teve já faz muito tempo, realmente. O galera joga até hoje, lança mod até hoje, e Skyrim tá aí um daqueles jogos que disputa aí com jogos mais versões lançadas, né? Lançou pra tudo quanto é coisa o Skyrim também. Então, Elder Scrolls 6, o desenvolvimento está andando, e já tem gente jogando ele lá na Bethesda, é claro. E, galera, o filme Duna 2, né, que o Fênix desamou, eu não vi ainda, eu só vi o 1, conseguiu a marca absurda de 500 milhões de dólares de bilheteria, tá? No momento, se tornou a maior bilheteria de 2024, com 574 milhões de dólares arrecadados, o que é um número muito, muito grande para um filme aí pós-era Marvel, que tudo fazia um bilhão, não é normal, tá, galera? O filme fazia um bilhão de bilheteria. Eu sei que a era Marvel que a gente teve fez isso acontecer, vários filmes da DC também tiveram isso, mas não é normal um filme fazer um bilhão de bilheteria. Então, Duna 2, a continuação, inclusive, ter feito isso, mostra realmente que o filme agradou e tá sendo um grande sucesso no cinema. E vocês sabem que vagabundo é foda e os modders são incríveis. E a gente viu aí que o Dragon's Dogma 2 tá com várias situações, né, várias coisas aí. Eu vou até esperar um tempo pra... Porque a Capcom no seu patch, vou esperar um tempinho pra jogar mais o Dragon's Dogma, porque tem muita coisa a ser consertada realmente nesse lançamento, tô dando uma descansada aí nesse dia. Na verdade, eu não tô tendo tempo pra fazer nada nesses dias, depois eu conto pra vocês, já falei que em breve eu conto. Mas os modders consertaram a questão dos DLCs. Lembra que tinha um milhão de DLCs que os caras vendiam tudo? Então, os modders criaram uma loja dentro do jogo chamada Crazy Shop, loja louca, tá? Onde logo em VanWorth você tem... Só vende um tipo de item. Todos que podem ser comprados com dinheiro de verdade, eles colocaram dentro do jogo pra você não ter que gastar seu dinheirinho. E os modders, como sempre, consertando o jogo também, lançando coisas que melhoram a performance do jogo e tal. Mas vamos esperar que a Capcom lance isso também pra melhorar a versão de console. A gente sabe que a versão do PC é a versão que foi mais punida, digamos assim. Mas, por enquanto, é isso aí, os modders consertando o jogo. Bom, galera, finalizando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esquece de se inscrever, clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri